O Tails fez uma invenção para deixar o Shadow mais rápido, mas essa invenção deu errado e o Shadow perdeu as suas emoções. E agora eu e o Sonic seremos responsáveis por recuperar a emoção da tristeza, da alegria e a pior de todas, a da raiva! Ah, 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 parece que até o Sonic e o Tails precisam da ajuda do Conte Speed Drácula, isso mesmo galera! Hoje eu vim aqui para a Green Hills, pois o Sonic e o Tails pediram a minha ajuda, mas por que eu não sei hein? Então vamos até eles e vamos tentar entender o que eles querem! Ó, já estou aqui na Tails Enterprise, então antes de nós entrarmos lá, eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, para vocês não se esquecerem de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, vocês não fazem noção galera! Agora muito bem, vamos entrar aqui na Tails Enterprise! Tails, Sonic, cadê vocês? Caramba, calma, calma, relaxa, Shadow, vai ficar tudo bem, relaxa! Shadow? Ah, cara! É, é, o que que aconteceu aqui? Ah, Speed, é o Shadow, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Knuckles aquele dia, quer dizer, com a M na verdade, né? Ah, peraí, 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 você tá dizendo que, que o Shadow, ele, 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 ele ficou sem emoção? Aquela mesma história, Speed, a mesma coisa que aconteceu comigo, com a M, todo mundo, ô, 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 você podia parar de fazer essa invenção, já viu que não dá certo? Ai, me desculpa, é só que, é só que, 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 que eu amo fazer as minhas invenções, e eu preciso de uma cobaia, né? E dessa vez foi o Shadow... E essa era pra ser uma invenção do que, ô, Tails? Ah, ah, hum, tá bom, eu vou falar, é porque eu queria que eu, tipo, eu fizesse uma invenção onde o Shadow nunca mais ia emagrecer, ele ia ficar muito forte pra sempre, ou engordar, né? Peraí, essas invenções não tem como você criar, essa é uma coisa natural da natureza, não pode fazer uma coisa dessa Mas ele ia ficar forte pra sempre, pensa só, ele, ele nunca mais ia precisar se exercitar Isso aí é doidinha, assim É, se você quiser fazer uma dessa aí pra mim, eu aceito É o quê? Só se você quiser perder suas emoções também Ó, calma aí, gente, calma aí, ó, isso vai dar certo, eu só preciso resolver esse problema e depois eu conserto a minha invenção E pra isso que eu te chamei, Speed, eu preciso da sua ajuda, cara Ah, você me chamou... Pra isso que você chamou o Speed, né? Então eu posso vazar, né? Ah, uou, 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 aonde você tá indo? É pra você ficar aqui também e ajudar a gente Ah, pra quê? Não tem nada a ver comigo, eu nem gosto tanto assim do Shadow É, mas você tava aqui olhando pra ele Peraí, mas... mas o Shadow, ele tá... e aí, Shadow, tudo bem com você? Ui, Speed Ih, rapaz Tá vendo? É, parece que tem algo de errado com ele mesmo, hein? É, ele sempre foi assim, vocês que tão malucos. Não, não. É o quê? Ele sempre foi assim, mas você sabe que, no fundo, ele é uma pessoa boa, de coração bom, não é não, Speed? Aham, com toda certeza, mas tá bom. Olha, eu e o Sonic, nós iremos ajudar a trazer o Shadow de volta. Mas diz aí, Tails, aonde é que são as emoções dos Shadows? Deixa eu pensar, elas devem estar espalhadas por aqui em Green Hills e provavelmente devem ter na pista de corrida, devem ter lá no circuito. Beleza, então vamos lá, Sonic, vamos trazer o primeiro Shadow. Vamos lá, eu vou esperar vocês. Aham, peraí, você nem tá tão animado assim, ô Sonic? Ah, é porque eu tô fazendo esse negócio à força, né? Convenhamos. Olha só, mas é o seu dever, como o ouriço mais rápido do mundo, trazer o Shadow de volta. É, eu sei, por isso que vamos lá salvar o Shadow dessa experiência. Ai, vamos lá, vamos... Ih! Ih, ih, olha, é parecido comigo. É parecido com o Shadow, na verdade, é um Shadow triste. Eu não sou o ouriço mais rápido do mundo. Não é mesmo? Eu quero... Olha, não fala isso dele. Ô, Shadow! Shadow! Speed, não, não quero que você me olhe assim, eu tô feio. Qual foi, Shadow? O que que... Mano, por que você tá assim? É? Eu não sei, do nada, eu apareci aqui, eu só sinto tristeza. Ai, olha só, Shadow, se acalma. Ah, já sei, você pode ficar mais feliz voltando pro Shadow original. Não, ele não vai nem me querer assim, desse jeito que eu tô, eu tô feio, eu tô igual o Sonic, cara. Não, 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 eu tô muito feio. Ó, ó, eu tenho certeza que eu sou muito bonita e outra, ele com certeza te quer, viu? Não, ninguém me quer, ninguém quer saber de mim. Eu quê? Olha só, Shadow, com toda certeza, as outras emoções do Shadow estão sentindo muita falta de você. Muita. E se você voltar pra ele, você vai ficar bem mais feliz, né, não, Sonic? É verdade, eu voltaria se eu fosse você. Tem algo que pode curar essa minha tristeza? Aham, sim, voltar pro original. Ah, então vamos lá, por favor, por favor. Aê! Beleza! Então vamos lá, ó. Vem comigo até a Tense Enterprise, e aí sim você vai voltar de volta ao normal. Shadow, vem comigo, vem comigo. Deus! É, é isso aí, agora eu vou ganhar essa partida e eu vou passar o meu clutch. Oi, gente. Peraí, 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 eu posso questionar uma coisa? Ah, o quê? Por que que o Tails tem que chamar duas pessoas, né, o Speed e eu pra ajudar a capturar as emoções do Sonic? É verdade, ninguém deveria ter me ajudado, desculpa, gente. Ah, tá, 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 vocês trouxeram, eu não tava fazendo nada aqui, vocês não viram nada. Aham. Ó, 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 senhor Shadow, triste, você só precisa ficar aqui dentro que, 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 que a gente vai, vai cuidar de você pra você não ficar triste assim, tá bom? Ah, tá, tá bom, pode deixar. Tá, beleza, Tails, agora só ativa aqui, beleza, ele tá trancado, e agora só contar o Tails. Tá bom, deixa eu vir aqui no computador, tá, um, dois, três e já! Beleza, parece que deu certo, deixa eu vir aqui. Vamos ver, vamos ver, eu sim, eu acho. Funcionou, ó, se ele sumiu. Shadow, como você tá se sentindo? Shadow? Eu não sei, eu tô me sentindo um pouco triste, mas já é algo já. Funcionou? Funcionou? Ó, ele já tá triste. Ai, que maneiro! É, é isso aí, gente. Não é tão maneiro, não, mas, sei lá. É, parece que deu certo, né? É, pra mim é maneiro porque é a minha invenção, então, pra mim já é lucro. É, tá bom, agora nós só precisamos das outras emoções do Shadow. Hum, das outras emoções, que tal se a gente ir se atrás e estar feliz? É uma ótima ideia, não? Isso mesmo, da emoção da felicidade, galera! É, isso aí. Aí vocês vão lá, tá bom, e eu vou ficar aqui vigiando ele. É, vigiando, né, Tails? Tá bom, na próxima emoção ele vai vir com a gente. O Sonic, agora, onde é que tá a emoção de Liz? Ah, e aí, meus amigos? Shadow? Shadow? Ah, o próprio, o próprio, eu tô tão feliz! Ai, é, parece que ele tá muito feliz mesmo. Então, que tal você aproveitar essa sua felicidade e voltar pro corpo original? Mas nem que a vaca tuça, meus amigos, eu agora tô feliz. Lá naquele corpo, eu fico rancaroso, às vezes eu fico triste. Aqui não, aqui eu tô feliz, cara! Calma aí, fica quieto aí, ô, seu estranho! Speed, é muito esquisito ver o Shadow desse jeito! É, com toda certeza, ver ele feliz é muito estranho mesmo, eu, hein? Então, o Shadow é o cara mais ranziza que eu conheço, eu, hein? Ai, tá bom, e agora, o que nós fazemos? Ele não vai querer ir pro, e voltar de volta pro corpo normal. Ai, então, não sei, a gente pode dizer que é divertido voltar, sei lá, inventar alguma coisa que seja divertida. Pera aí, eu já sei! O quê? Ótimo! Ô, Shadow, você se considera o ouriço mais rápido do mundo? Ah, é, é, sim, eu acho que eu sou. Ah, pena que você não é mais rápido do que o Sonic, né não? Pois é, não é mais rápido do que eu, realmente. Oi? Eu sei, eu não sou mais rápido, mas, é, não importa, agora eu sou feliz. Ah, é, ah, mas eu acho que você seria bem mais feliz se você fosse mais rápido do que o Sonic, não é mesmo? Ficaria. Então, olha, parece que é o seu dia de sorte, porque o Tails, ele criou uma nova máquina, na verdade, eu meio que alterei a máquina, ele não vai te levar pro corpo original, a única coisa é que você vai ficar ainda mais rápido. É sério? É sério? Isso aí! Ah, então vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah lá, Sonic! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É, isso aí, Shadow! Meu amigo, meu amigasão! Ó, pessoal, tem um cara no bem e eu tô chegando aí, tá bom? Relaxa que a gente vai conseguir fazer o clutch! Ah, 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 ai, ai, calma aí, gente, depois eu volto! É, oi, vocês trouxeram o Shadow, né? Isso, isso, pra aquela experiência! Onde vai me deixar mais rápido que o Sonic! É isso aí! É, a experiência vai deixar ele mais rápido! É, é, pera, vai! Vai, entra aí! Ah, sim, 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 vai, vai, vai mesmo, vai mesmo! Ah! Aí, pronto! Mentira! Agora, peraí, Sonic, sai da minha mesa! Ó, esse jogo é maneiro, mas eu caí um bagulho de elo aí, não sei! O quê? Não! Desculpa, eu vou segurar muito pra subir! Gente, eu quero ser mais rápido que o Sonic, quer dizer, eu, é, vai logo! Quê? Ah, tá bom, Deus! Tá bom, pelo que você não vai ficar mais rápido que o Sonic e o Shadow! Tadam! Um, dois, três e... Já! Me chamou? Shadow! Shadow! Hello! Tudo bem? Shadow? Tá bem, eu acho, eu só tô me sentindo um pouco enganado! Como assim? É... Nada não, nada não! Olha só, parece que ele tá voltando ao normal, ele já tá começando a falar normal! São algumas emoções, né? Você se sente feliz? Como é que é? Ah, assim, pra ser sincero, eu tô me sentindo um pouquinho feliz, sim! Ah, um pouco melhor, né? É, pelo menos isso, né? Ai, beleza! Não sei! Não, não é nada, não! De qualquer maneira, olha só, seguinte, galera! Agora nós precisamos ir atrás da emoção da raiva! É, isso aí, vocês vão lá e eu vou subir de ela! Você vai vir com a gente, Tails! Mas, mas, gente, eu... Ai, tá bom, eu vou! Ai, depois eu jogo! Isso aí! Claramente isso aí! E agora, aonde é que estaria o Shadow nesse mundo do Sonic aqui, nesse... Em Green Hill! Cara, Green Hill é grande! Eu não faço ideia! Eu também! Tá! Ah! O que é isso? O que foi, pessoal? Que foi, pessoal? Ah! Em cima! Ali! Ah, olha ele! Fala aí, seus perdedores! Shadow! Ah, Shadow, é... O que você... O que você tá fazendo aqui? É... Não é não, gente? Ah, eu só tava... Sei lá... Olhando pra cara de uns boloquões que nem vocês! É, o que? Olha só, Shadow, nós viemos aqui trazer de volta pro corpo original, então pode ir voltando pra máquina e ficar quietinho ali! É verdade! Isso aí, vai lá! Anda logo! Eu vou voltar aí com meus planos pra dominar o mundo! É o quê? O que é a vaca doça? Dominar o mundo? E agora o que a gente vai fazer? Ah, eu não sei! Bom, a gente não pode deixar ele dominar o mundo! É, eu sei, mas ele não vai querer voltar! Oi! Speed, eu tive uma ideia! Vem cá, vem cá, pessoal! O quê? O quê? E se a gente, sei lá, cansasse ele, apostasse uma corrida, aí eu posso tentar pegar ele com uma Gravity Gun que tá lá dentro! Isso aí! Então vá lá, Sonic! Você vai apostar a corrida com ele! Pera aí, essa Gravity Gun que eu peguei... Você pegou ela? Por que você pegou ela? Eu tinha pegado emprestado! É uma longa história! E aí, gente? Bora, mano! Tô sem paciência! E aí, corre! Ah, é! A gente vai... A gente quer apostar uma corrida com você! É! É eu aqui, ó! Vou apostar uma corrida contigo! Isso aí! Ah, e o Sonic... Ah, você é passinho, sabe por quê? Ah, por quê? É na força do ódio, rapaz! Eu tô rapido! Que Deus! Eu tô cansado de ouvir isso dos outros! Eu sempre ganho no final! Vamos lá, vem! Vamos lá, então! Mas aí, rapidão, rapidão! O que eu vou ganhar se eu ganhar? Ah, você pode... Ah, já sei! O quê? Se o Sonic ganhar, você vai ter que voltar para o corpo original do Shadow! Isso aí! Mas, se você ganhar, o Sonic vai embora de Green Hills e nunca mais vai voltar! É uma ótima ideia, olha só! Ah, eu adorei! Aí você ia ser... Você ia ser o dono de Green Hills! Olha só que da hora! Gostei da ideia, viu? Ô, Sonic! Ah, o que é? É, eu tô me alongando! Tá, meu parceiro! Ai, ai! Eu quero até ver! Ó, eu vou preparar aqui e quero ver que... Não quero... Ai! Que isso? Ai! Para com isso! Eu já quero ir logo! Posso ir, não? Pode! Calma aí! Não, calma! Tem que esperar! Eu tenho que contar! Ó, eu vou contar, hein! Um, dois, três e... Podem ir! Valeu! Ai! Nossa Senhora! Meu amigo! É, com toda certeza dá pra ver que o Shadow não é nem um pouco mais rápido do que o Sonic, não é mesmo? É, não é mesmo! O Sonic é muito rápido! Olha, se o Shadow, ele for pelo menos mais, digamos que, honesto, ele vai concordar com a gente e vai voltar pacificamente pro corpo original, mas... Eu duvido muito! É, então por isso que nós temos o nosso plano B, Roteus! Então vamos se preparar! Ah! É, tá passei demais! Sonic! Ah, é o que? A gente tá aqui! Meu Deus, ele tá no arco! Eita, ele tá riu! Calma aí! Deixa eu te pegar! Cadê ele? Ah, deixa esse pernado pra trás! Eu ganhei! Vocês viram que eu ganhei! Ai, ai! Obrigado! Aí! Tá, mas seguinte! Claramente, quem ganhou essa corrida foi o Sonic! Isso aí! E agora você vai ter que ir pra máquina! É! Até parece, né? Até parece que eu vou obedecer vocês só porque eu perdi a entriagem! Não deixei ele ganhar! Ué! Não, você perdeu! Eu cheguei aqui, ó! Até caí ali na água, fiquei um tempão! É, você tá roubando, Shadow! É verdade! Você tá roubando! Eu sou do mal! Olha só! Ainda bem que nós sabemos que você é do mal! Por isso, Deus! Pegue o Shadow! Agora sim! Não, nem faz! Me solta! Me desce aqui agora! Tails! Isso aí! É, abre aí pra mim! Calma aí, deixa ele aí dentro! Vou fechar, hein! Fechei! Boa! Prontinho! Já era! Já era! Isso aí! Agora é só ativar a máquina aí, ô Tails! E trazer o Shadow de volta ao normal! Um, dois, três e... Já! Será que foi? Pessoal, eu acho que eu tô certo! Shadow? Oi, gente! O que foi? Peraí! Tudo bem? Tá bem? Tá legal? Eu acho que eu tô, só tô sentindo um pouco de raiva! Não sei! Um pouco de raiva? Tá normal! É! Tá normal! Tá normal? Deu certo! Deu certo! É claro que deu, né? Eu sempre estou certo que minhas invenções funcionam! Ai! Beleza! E olha, nunca mais entrar nessas invenções do Tails, hein! Isso aí é maluquice, hein! Não é nada! Você é louco! É, tá bom! Mas pelo menos, agora sim, o meu papel como Conde Espírito de Drácula foi feito! E eu salvei Green Hills mais uma vez! Ah! 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 Eu sou o verdadeiro herói de Green Hills! ! applaudir! Até aí! 1974! E aí Pra já!